Olha lá, mais um cobaia lá, ó. Eu acho que nem vou. Eu tenho... Minha mãe tinha labirintite, meu pai, meu avô. Pessoal lá em casa tudo tem labirintite. O médico falou que eu tenho também. Nem bebo, eu fico todo. Faz assim de sinto, ó. Bem forte, ó. Vamos dar três voltas pra você sentir a eficiência. Você faz isso. Muitos vezes é absurdo pra mim. Depois, se tiver tudo bem, eu vou continuar. Eu vou parar como é que vai fazer pra mim. A cabeça tá... Vem? Aqui. Vem. 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 Agora, nós vamos dar uma volta e meia. Eu vou parar de cabeça pra baixo. Assim que eu parar, um braço ao teto. Apoia bem as pernas. Apoiou a perna, apoia o braço. Com a outra mão, você tira o tinto devagar pra mostrar. Pera. 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 Pode tirar o cinto devagar para não machucar, hein? Devagar. Gente, eu vou te falar que, gente, não deve ser um bom cinto. Tem que caçar um lugar para uma perna. Olha onde você colocou o cinto. Daqui a pouco você começa a ficar desesperado aí. E a hora que para, a gente já está meio desorientado. Você não acha um lugar para tirar o cinto. Olha lá, ele já está com a cabeça. Devagar, procura e sai com as telas para fora. Isto. Senta na beirada aí. E aí, o que você achou? Nossa. E a eficiência de cada um cinto? Vem. Tem alguém que não ouve isso assim para você quando você está dirigindo? Não, não tenho medo. Não? Que bom. E os objetos soltos que a gente anda com ele no carro? É, eu fiquei observando que foi isso. Bateu na cabeça? Não, não bateu não, mas a gente vê que é muito complicado mesmo. Se os objetos soltos, é uma coisa que eu deixava e não reparava. Então, o que a gente pega no meu carro, quando eu viajo com a minha família, inclusive. Não pode. A gente vê que isso aqui é uma simulação. Se a pessoa está com a tal realidade lá fora, é carro capotando, é vidro quebrando, é gente gritando, porta amassando. Então, assim, o que a gente quer dizer é que conscientização... É ah... É isso aí. É isso aí. Obrigado.